Música Por tradição, esses lugares, o agricultor só taca fogo. Queimando, você destrói grandes partes do banco de sementes, você impede a sucessão, ou seja, a sucessão vai regredir, ela vai dar floresta, vai regredir para o que a gente chama de serrado, depois do serrado ralo, vai para o campo sujo, vai para o campo limpo, depois vai para o deserto. Por um lado, você descobre o sol, você mete no sol micro-organismos que estão próxima à superfície, uma superfície, que não são condicionados para o sol, eles morrem. Depois, o impacto do sol aquece o ambiente, e no meu saber, com acima de 28 graus, alumínio entra numa ligação permanente, ou seja, definitiva, com fósforo. Ou seja, nós vamos perder com isso o fósforo nosso disponível, o fósforo na superfície. O fósforo é o meio que a vida usa para realizar processos de transformação, para, indiretamente, criar condições para animais de porte grande, o fósforo é indispensável. Quando não tem fósforo, temos poucos processos, muito poucos processos, de fixação de nitrogênio. Então, não vamos ter nitrogênio, não vamos ter fósforo, a terra compacta e depois tem um efeito físico, termodinâmica. Quando o sol aquece, agora o sol bate em cima desse solo. Aí a temperatura sobe barbaramente. E a temperatura do solo vai ser muito mais alta do que a chuva que cai. Então a chuva não vai entrar mais no solo, ela vai escorrer superficialmente. Ou seja, nós vamos ter falta de água. Eu recomendo, por vários motivos, de roçar isso, mesmo com custos altos. O que é interessante é que é seco. Esse material aqui choveu. E você olha que ele é seco. Não vira, para não misturar os horizontes. Com isso, encerrou e volta. A mesma sequência. No início, eu prefiro pagar esse preço, sabendo que esse aqui, no momento, é um valiosíssimo capital para começar os processos. Terra coberta, protegida. Com essa vegetação que eu vou plantar, vou ter um aumento de pH do solo. Com isso, aumenta a capacidade de retenção de água e aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo. Ou seja, vai ficar bem diferente. Além de ter possibilidade de produzir comida para mim mesmo. Essa operação, olhando, sem considerar nada, é cara. Temos que rever aquilo. Depois, eu tenho como serviço ambiental, eu tenho uma hectare, no meu caso, reflorestado. E depois, aquela hectare, não custa cada ano, esse tanto custo, uma vez, depois, está realizado. Ou seja, iremos pacificar pedaço por pedaço desse planeta a um preço bem baixo para sanar feridas no momento incuráveis na sociedade moderna.